Gisele, você ficou. Eu queria muito continuar aqui vivendo esse sonho e tentar ser milionária, né? Porque eu acho que a divulgada não vai ser mais. E nesse paredão histórico com recorde mundial de votos, outro brother não teve a mesma sorte. Foram 416.649.126 votos. Quem sai do BBB hoje é o Guilherme. Hoje, depois de Segue o Jogo, vamos ver como a casa reagiu a essa eliminação.